O Presidente da República acompanhou, ao longo do dia de hoje, a votação sobre a reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado foi o resultado de amplo debate entre os mais variados setores da política, do Estado e da sociedade civil. Uma vez em vigor, a nova legislação permitirá garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O Presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para a aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do Presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. Muito obrigado. Boa noite. Essa foi a mensagem do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, sobre a aprovação na Câmara dos Deputados do texto da reforma trabalhista na sessão que terminou agora há pouco. Veja então os momentos finais dessa sessão em que foi votado o texto da reforma trabalhista. A subemenda foi aprovada. Estão prejudicados a proposição inicial e as emendas de salvados destaques. Esta Presidência deixa de submeter a voto nos termos do parágrafo 6 do artigo 189 do rendimento interno e as emendas apresentadas na comissão de número 14, 35, 37... Detalhes sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação em nossos boletins informativos. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.